hora de dica feminíssima quentíssima por aqui e claro quando a gente fala numa dica feminíssima quente a gente fala em alfredo comércio de carnes gente alfredo é maravilhosa mesmo imagine mais de 60 anos no mercado e alfredo entrega na sua casa ou você pode ir também na boutique de carnes com preço de distribuidor e os melhores cortes vocês não têm noção o que é o produto da alfredo só quem pediu sabe da qualidade do quanto a gente pode fazer do quanto as nossas comidas ficam mais saborosas com os produtos da alfredo e a loja gente que fica localizada ali na ramiro barcelos quase com a cristóvão colombo tem produtos incríveis tem vinho tem agora um lançamento de tábuas lindas que além de enfeitarem a cozinha elas são super funcionais enfim alfredo tem tudo e melhor a carne já vem fracionada exatamente como a gente quer então se tu quer o filé niscas é só pedir o filé niscas que ele vem já ficar fracionadinho na quantidade certa embalado a vácuo para gente congelar e ter sempre aquele produto da alfredo maravilhoso na nossa geladeira conheça o produto do comércio de carnes alfredo que você vai ficar tão encantado quanto eu porque aqui na minha casa só entra alfredo